Olá, eu sou Fred Branche. Eu sou a Patrícia Leal. Nós somos proprietários da Combinate Pizzeria. Hoje nós vamos preparar a Comineira, que é uma pizza de abobrinha com carne seca. Agora a gente vai selar a abobrinha. É só para poder dar uma dourada, secar um pouco da água da abobrinha. Os bacon em cubinhos, já cortados em cubinhos. É bom que dá um cheiro, uma arula na abobrinha. Dá uma torradinha. Agora a gente vai selar a carne de sol com manteiga de garrafa. A gente corta em cubinhos para ficar mais fácil de desfiar. E agora a gente vai dar uma dourada nela para poder fazer a cobertura. Assim está ótimo, está vendo? Ela já perde aquela cor de carne crua. E agora vai para a panela de pressão. E é só esperar cozinhar para poder desfiar. A gente começa a montagem da cobertura com molho de tomate. Agora o queijo e mussarela. Agora nós vamos acomodar as abobrinhas, as rodelas de abobrinha. Todo o disco. A gente vai salpicar um pouquinho do bacon em cubo. Para puxar o sabor. Agora cebola roxa em rodelas. E para finalizar, a carne seca na manteiga de garrafa. Nossa carne seca. É queijão cremoso. E aí está montada a nossa comineira. Agora é só assar. Música Música Legenda Adriana Zanotto